Fala galera, bem-vindos ao canal Teu Dispositivo, eu sou o Paulo Ricardo e hoje vamos aprender a como está atualizando o TV Box Então, bora lá? Então galera, é muito fácil de estar atualizando aqui o TV Box para a última versão aqui disponível que ele recebeu Nós vamos ter a vida no caso aqui nas configurações em settings E aqui vamos ter início ao processo de atualização Aqui nós vamos vir em preferência do dispositivo Agora vamos vir aqui na opção sobre Aqui na opção sobre nós temos a opção atualização do sistema Vamos clicar aqui Ele vai abrir no caso uma janela Onde nós vamos estar no caso procurando por atualizações disponíveis Olha aqui, ele já está procurando por algumas atualizações disponíveis que tem para o seu TV Box No meu aqui, no caso eu já atualizei o meu TV Box Meu TV Box já está atualizado Porém, se tiver, vai estar aparecendo aqui Então vocês aguardam Que pode demorar aqui um pouco Procurando atualizações Quando aparecer no caso aqui a atualização no TV Box É só você clicar para estar atualizando e deixando o seu TV Box O sistema e o Android do seu TV Box totalmente atualizados Se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal Deixem um like, comentem, compartilhem Valeu!